Olá pessoal, eu queria muito falar de uma pessoa extraordinária na culinária japonesa. Um chefe renomado no Japão, com diversas premiações. Eu estou falando, é claro, do chefe André Nobuyuki Kawai. O André é o nosso embaixador, um verdadeiro itame, que é um título dado somente aos grandes chefes de cozinha. Ele participou do Campeonato Mundial de Sushi, o Global Sushi Challenge. E foi o primeiro brasileiro a prestar o teste de proficiência no sushi no Japão. E também o primeiro a participar do Campeonato de Sushi em Haiti. Foi convidado para diversos eventos, treinamentos de culinária, em países como Japão, Brasil, Espanha, Portugal, entre muitos outros. O chefe André ainda foi chamado para a entrega do diploma de Embaixador do Sushi no Brasil e também em Portugal, em 2019. E você quer saber por que eu estou falando disso tudo? Porque o chefe André estará aqui na SEMA, em Maringá, ministrando o curso de Sushi e de Lamen. Olha só que grande oportunidade para você, que é iniciante e gostaria de se aperfeiçoar ou literalmente aprender a fazer aquele sushi ideal ou aquele Lamen delicioso. Dias 19 e 20, o curso é de Sushi para iniciantes. Nos dias 21 e 22, o curso é de Laben para iniciantes. Pessoal, as vagas são muito limitadas, por isso você deve ligar agora para o número 3029-511-15. Eu vou repetir, hein? 3029-511-15, o código é 44, e agendar o seu curso. Olha só que excelente oportunidade você terá com o chefe André Kawai aqui em Maringá, hein? Mas lembre-se, atenção, são vagas limitadas. Você deve ligar agora, hein? 3029-511-15 e reserve a sua vaga. Um bom curso a todos! Oferecimento Itiban, a maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos do Japão é com a Itiban. Um bom curso a Itiban.